De volta ao Consciência Livre, onde hoje vamos discutir os chakras. E trouxemos aqui a professora Nancy Trivelato, da International Academy of Consciousness, que nessa passagem pelo Brasil vai conversar conosco sobre os órgãos sutis da nossa estrutura. Não é isso, Nancy? Olá, Mauri. Muito obrigada por ter convidado. Olá a todos, telespectadores. Obrigado pela sua presença. É um prazer. Nancy, conte pra gente esses chakras, são chamados também de biovórtices, são os órgãos sutis. O que são exatamente os chakras? Olha, normalmente, a maneira mais fácil das pessoas entenderem é quando nós explicamos que o que chamam de aura ou invólucro energético da pessoa, isso é muito conhecido, muitas ficções científicas mostram que o indivíduo, a consciência, o indivíduo humano, tem como que uma camada energética que está à sua volta. Esta camada energética é como se fosse um apresentador, a energia que produz sincronicidades, produz às vezes sincronicidades desagradáveis, acidentes, faz com que uma pessoa se atraia pela outra ou que uma pessoa sinta rejeição pela outra. O responsável disso tudo é esse invólucro energético. Bem, este invólucro energético, que chamam de aura, é formado por chakras. Nós temos muitos chakras, são milhares de chakras por todo o corpo. Entretanto, os mais conhecidos são aqueles chakras principais que estão ligados às funções mais essenciais, vamos dizer, do nosso corpo humano. Então, nós poderíamos explicar assim para os telespectadores de uma maneira simples. Nós temos a nossa anatomia, coração com uma determinada função, o pulmão, as cordas vocais, o esôfago e assim por diante, o cérebro e depois a anatomia humana. Mas nós temos associado a cada função da nossa manifestação, seja ela física, como por exemplo, a respiração, ou seja ela uma função mental, ou seja ela até um processo emocional nosso, ligado a toda essa manifestação, nós temos também órgãos, só que não é o coração, ou o pulmão, ou o cérebro. São órgãos sutis, energéticos, que compõem esta aura energética que nos envolve. Então, muitas vezes a pessoa tem sensações, reações e produz certas atividades à sua volta que não estão relacionadas com o seu corpo físico, a sua anatomia física. Estão relacionadas com a sua paranatomia ou com esses órgãos sutis, esses chakras, que são como que vórtices de energia, centros de energia, que absorvem e emanam energia todo o tempo. É como uma respiração, só que não necessariamente num ritmo como o da respiração, que é a inspiração, expiração. Não assim. Mas, todo o tempo, estes vórtices de energia que estão à volta do nosso corpo, estão emanando energia. Portanto, produzem reações à nossa volta. E estão também captando energia. Portanto, trazem a nós sensações diversas, que muitas vezes não têm a fundamentação na condição apenas física. Então, a gente pode dizer que todo mundo é um ser energético. A gente está trocando essas energias o tempo inteiro através desses vórtices, desses centros de energia. Todos nós somos essencialmente energéticos. Eu costumo dizer que a nossa energia, ou os nossos chakras, pronto, esses centros energéticos são como os tradutores universais. Por quê? Para quem gosta de ficção científica, assiste, por exemplo, Jornada nas Estrelas. É esse o nome no Brasil, né? Isso. Perdão, que às vezes eu me esqueço. Quem assiste, por exemplo, Jornada nas Estrelas, sabe que eles têm como um tradutor universal. Qualquer planeta, qualquer espécie que eles encontram, eles se comunicam. Na realidade, nós temos um tradutor universal. É o nosso chakra. Você pode encontrar uma pessoa, seja ela quem for, seja ela a primeira vez que você está vendo. Às vezes você nem se comunica um idioma que você não compreende. Mas existe uma conexão energética. Você passa energia, você recebe energia. Você simpatiza ou antipatiza com a pessoa. Você tem um feeling, uma sensação de que aquela pessoa é confiável ou não. Se você se daria bem com ela ou não. A explicação, por exemplo, para as simpatias instantâneas ou as antipatias instantâneas, que também existem, está muitas vezes baseada no processo dos chakras. Porque nessa energia, nós transmitimos a nossa essência. E como são esses chakras? Quais são as características deles? Essa é uma pergunta bastante interessante. Eu tenho observado que quando nós falamos sobre chakras, ou viajando, seja qualquer programa de televisão, em qualquer parte do mundo, qualquer aluno ou qualquer pessoa que esteja conversando conosco, a palavra chakra é muito conhecida. Então, quando nós mencionamos a palavra chakra, imediatamente, na cabeça da maioria das pessoas, ela já imagina as figuras que ela vê muitas vezes em capas de livros, não é? Que é o corpo humano. A maioria dessas figuras representa sete chakras, então, é o que chamam do terceiro olho. Portanto, uma energia que sai daqui, que de terceiro olho não tem nada. É muito mais ligado às nossas funções mentais. Mas, enfim, mostra-se também, muitas vezes, a energia saindo da região do seu pulmão, do seu coração e assim por diante. Mas, aquela representação visual que nós vemos, ela tem pouca, vamos dizer, veracidade com aquilo que é observado de fato. Nós podemos falar um pouco de clarividência, não é, Maurinho? Claro. Suponho que nossos telespectadores, muitos já compreendem o que é isso. Mas, enfim, uma pessoa, por exemplo, que possa ver a energia, que é algo sutil, não físico, mas a pessoa vê. Ou possa ver os chakras. Ou possa ver, por exemplo, uma consciência extrafísica, que esteja no ambiente. E, vale apenas o parênteses, que a clarividência é treinada. A gente pode treinar e desenvolvida. E o pior, a clarividência pode ser reprimida. O que é o caso, na verdade, da maioria das pessoas que estão nos vendo. Porque é uma coisa natural. Mas, você diz, olha, eu vi uma fumacinha, eu vi uma luz naquela pessoa, eu olhei de relance e parecia que era outra pessoa. Com as crianças isso acontece muito, né? Eu tive a impressão que alguém passou por aqui e não era ninguém. Já veio a repressão. Não é nada, meu filho. Ou não, você imaginou. Ah, não foi nada, foi só uma luzinha ali. Às vezes, claro, pode ter sido somente um processo físico. Mas, outras vezes, não foi somente um processo físico. Mas, enfim, através da clarividência, portanto, quando nós podemos ver a aura, podemos ver a energia, podemos ver o chakra, Nós temos que compreender que a aparência dos chakras vai variar, dentro de certos limites, obviamente, de pessoa para pessoa. Em algumas pessoas, você vai ver, por exemplo, como o processo de um brilho muito grande. Que todos os chakras se somam e você vê aquilo quase como se fosse uma única, uma vestimenta, um corpo de luz. Podemos colocar assim, percebido como luz. Em outras pessoas, você vê como uma opacidade. Em outras pessoas, você vê como uma opacidade.